Bom dia! Bom dia! Bom dia, Tássia! Tudo bem com você? Animada? Vocês estão animados? Uau! Nós estamos na aula 9 do maternal, Tássia. Fala 9, que diz assim, a profetisa Débora. Olha só, Tássia, a gente estava falando dos profetas, agora nós vamos falar de outra profetisa. Uhul! Você que chegou aqui para essa aula, aproveita, verifica aí se já é inscrito no canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreva aí agora, nesse momento, antes de continuarmos. E deixa seu like nesse vídeo já. Vamos lá, Tássia? Então, nosso versículo de hoje está escrito na Bíblia, Tássia. Fala Bíblia. Sabe em qual livro? No livro de Jeremias. Lembra Jeremias, um profeta? Fala Jeremias. Fala Jeremias. Fala Jeremias. Lê na Bíblia da Romãe, ó. Capítulo 42 e o versículo 6 que diz, Se obedecemos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Olha só que legal, Tássia. Então, nós devemos confiar em Deus. Vamos para a nossa história? A nossa história de hoje vai falar sobre a profetisa Débora. Fala Débora. Débora. Débora, isso. Débora era uma profetisa, Tássia. E o nome de Débora significa abelha. Fala abelha. Abelha. Isso. No tempo de Débora, Tássia, as pessoas estavam desobedecendo a Deus e estavam sendo escravizadas por um rei chamado Jobim, lá de Canaão, Tássia. E aí, o povo estava triste porque estava sofrendo. Mas eles estavam desobedecidos. Tinha desobedecido a Deus, Tássia. E a profetisa Débora, Deus levantou a profetisa Débora para julgar a causa daquele povo, para ser juíza. Olha só, Tássia. E ela ouvia o que Deus falava e ela seguia o que Deus mandava ela fazer. Olha só. E sabe onde era o escritório de Débora? Onde ela julgava as pessoas, ela se sentava embaixo de uma palmeira. Olha só. Embaixo de uma palmeira. E as pessoas vinham até ela. Vinha até Débora. Olha o tanto de gente. As pessoas vinham para ela e falavam Débora, está acontecendo isso comigo. Estou com um problema. Como que eu resolvo isso? E Débora pedia a ajuda do Senhor Nosso Deus para poder ajudar as pessoas. Olha aqui, pessoal. Está vendo só? E o Senhor Nosso Deus mandava a Débora fazer as coisas. E Débora, obediente, fazia. Mas um certo dia, Deus falou bem assim. Olha, eu ouvi o clamor do povo. O povo se arrependeu, ouviu, clamou. Então, eu vou livrar vocês da mão desse rei maldoso. E tia, Tássia, Deus falou que daria vitória ao povo de Deus. Mas era para Débora, fala Débora, chamar um soldado, um guerreiro valente chamado Baraque. Fala Baraque. Baraque. Isso. E aqui o Baraque. O Baraque era para conduzir o povo nessa guerra, Tássia, nesse exército. E Deus daria vitória. Mas sabe o que o Baraque falou? Ah, não. Esse povo é muito forte, muito valente. E Débora, eu estou com medo. Eu só vou para essa guerra se você for comigo. Olha só. Mas ele não confiou em Deus. Deus tinha falado para Débora que daria vitória a Baraque e que ele seria um vitorioso. Mas Baraque, Tássia, não acreditou em Deus. Fala. Que peninha. Ai, que triste. Ele não acreditou. E falou para Débora, Débora, eu só vou para a guerra se você for comigo. E Débora, você acha que ela ficou com medo? Você acha que ela era medrosa? Fala. Ai, eu não sei se eu vou para a guerra. Você acha que ela agiu assim? A Débora? Fala. Não. Fala. A Débora era corajosa. Fala. Fala. Corajosa. Débora era muito corajosa e ela confiava em Deus. No Senhor, nosso Deus. O Senhor falou que daria vitória e então ela ia para a guerra. E ela foi com o Baraque. Mas ela falou bem assim. Baraque, Deus falou, que nós vamos vencer a guerra. Mas a honra não vai ser sua de ter vencido a guerra. Deus vai dar a honra para uma mulher. Será que era, Tássia? E aconteceu que o comandante do exército lá do rei maldoso, chamado Cícera, o comandante do exército dele chamava Cícera. E a entinha estava fugindo porque o povo de Deus estava ganhando a guerra. E ele fugiu. E ele parou lá em uma tenda, Tássia. E lá na tenda tinha uma mulher. Lá tinha uma mulher chamada Jael. E esse Cícera escondeu lá na tenda e falou, hum, aqui eu estou seguro. Ele achou que estava seguro naquele lugar. Se sentiu insegurança, Tássia. Achou... É isso. Ai, estou seguro. E aí, ele achou que aquela mulher não podia fazer nada com ele. Esse é o homem mau que estava escondendo a casa dela. E aí, de repente, ele dormiu. Ficou, se sentiu tão seguro que ele dormiu. Como que é dormindo? Isso, dormiu, gente. E ficou lá sossegado. De repente, Jael foi lá e, ó, puxe! Matou o homem mau. E assim o povo de Deus ganhou a guerra, Tássia. Por quê? O homem lá do mau, o comandante mau, tinha morrido. Cícera tinha morrido. E eles ganharam a guerra. E assim aconteceu conforme Débora havia falado. Bará, que não recebeu aquela honra. Quem recebeu foi Jael, uma mulher. Olha só. E eles receberam a vitória e comemoraram, Tássia. Foram para a guerra. Todo mundo foi para a guerra. Lutar. Assim que luta, Tássia. Lutar. E olha só, Tássia. Depois, todo mundo ficou feliz. Livre. Agora estamos livres. Glória a Deus. Deus nos deu vitória. Olha, Débora, que feliz. Baraque, Jael. Todo mundo feliz. Porque o Senhor nosso Deus deu vitória. É a mulher. A mulher, as pessoas, todo mundo dançando. Ó, Glória. Ó, Glória. Dança aí também, fala. Ó, Glória. Ó, Glória. Um homem feliz. Fala, ó, Glória. Ó, Glória. Todo mundo glorificou a Deus feliz. Vamos lá. Também, tá? Só. Ó, Glória. Ó, Glória. Ó, Glória. Ó, Glória. Olha isso. Isso, isso, feliz. Muito bem. Então, nós aprendemos aqui com Débora que nós devemos, ó, que nós devemos o quê? Confiar em Deus, porque Deus ouve a nossa oração, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, Tássia. Ele não falha, sabia? Então, nós devemos confiar. Agora, Tássia, convida as crianças para cantar com a gente. Fala. Vamos, crianças, cantar comigo e com a mamãe? Fala. Mamãe. Vamos, vamos. Então, vamos lá. Tássia vai tocar a flauta, né, Tássia? Isso. Vamos lá, ó. Tem a flauta nova. Nós falamos de Vitória, tem a flauta nova. Você toca algum instrumento, né, Tássia? Fala aí para a gente. Vamos cantar, então, ó, o hino da arca. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em Sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Agora, é Deus que nos dá vitória e a gente deve confiar nele. Agora, isso dá, Tássia. Faz aí, Luana, que me toca uma palinha, pessoal. Isso, que linda. Parabéns para a tata que tomou a falta. E agora, vamos orar, Tássia? Vamos orar? Fala, pessoal. Vamos orar. Isso, agora vamos orar. Fala, Jesus. Obrigada. Porque o Senhor nos dá vitória. Jesus abençoa e me ajuda a confiar em Ti todos os dias. E agora, o dia de agora? Amém. Amém. Nossa, e agora é a hora do quê? Fala para o pessoal. Olha lá para frente e fala para o pessoal que é a hora do quê? Atividade. E a atividade, você está animada? Muito ou pouco? Sim. E como que é animada? Uhul, uhul, atividade. Uhul, isso, tem que ficar animada. Olha, lembra que a juíza lá, a profetisa Débora, ela julgava o povo embaixo de uma palmeira? Então, nós vamos fazer uma palmeira. Hum, olha as folhas. A mamãe já trouxe as folhas aqui. Vamos agora, Tati, ó, colar as folhas da palmeira. Olha só. Cola as folhas. Aqui nós colamos, tem que colar. Isso, assim, ó. Ah, olha só a palmeira. Agora vamos colar mais, ó. Vai outro, no outro lado. Então segura e cola. Assim, assim. Aperta. Isso. Agora outra. Outra folha. Vai, cola. Assim. A palmeira, gente, está ficando legal, hein? Outra. Aqui tem outra. Colou essa aí, agora essa, ó. Aqui em cima. Assim. Ainda tem essa. Pega essa. Cola aqui. Está ficando bonita, né, gente? Está ficando linda a palmeira que a Tati está colando. Uh, uau. Ainda tem duas, Tati. Tem folhas. Cola aqui, ó. Cola aqui a folha. Aê. Agora ainda tem outra folha, Tati. Vai ficar bem cheia de folhas. Cola aqui. Isso. Folhas da palmeira. Mostra para o pessoal como ficou. Olha só, gente, como ficou ali da palmeira. Fala, palmeira. Ah, faz essa atividade aí com o seu papai. Isso. Faça essa atividade com o seu papai, com a sua mamãe. Vai ser muito legal para você relembrar a história. Lembrar que Débora profetiza e julgava as causas do povo. Lá embaixo da palmeira. Sentadinha lá, né, Tati? Olha só aí. Essa palmeira é para o pé, Tati. Olha que legal. Oh, caiu. Você que chegou até aqui nesse momento da aula e ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreva. Também lembra de ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo aqui do nosso canal. E também curte aqui esses vídeos. Assista mais vídeos, porque assim você abençoa o nosso canal. E nós aguardamos vocês aqui para a aula número 10, que está super especial, né, Tati? Você fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.